Olá pessoal galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo e espero que vocês estejam bem. Dessa vez, bora trazer mais uma dica de PVP, tá? Eu vou estar falando sobre cada arma de PVP e dessa vez, lógico, a build que eu uso, tá galerinha? E dessa vez eu vou estar falando sobre a arma mais importante no PVP MC, tá? Vou trazer duas builds aqui dela, aí vocês vejam aqui se adapta melhor pra vocês. Então, como eu falei de longe, ela é mais importante, por quê? Porque no PVP, galerinha, ficar imune e saber defender é tudo, tá? Atacar já é outro que é, ali você primeiro tem que saber ficar vivo, se curar, defender, ficar imune, pra depois você dar um ataque certeiro no inimigo, tá? Ou dar um ataque que tira muito dano. Esse daqui é o mais importante do PVP. Bora começar aqui com o que eu uso atualmente, que seria essa build aqui. Terry Passager, no lugar daquele empurrão do shield, tá? Eu não acho interessante usar ele, é um ponto de vista, mas vocês podem aplicar. O shield vôlei evoluída e o rolyblaze evoluída também. Não precisa ser evoluído nenhuma dessas duas, tá galera? O que eu coloquei porque eu tinha, então, sinceramente, não vi diferença. Se alguém sabe o que muda na skill evoluída, deixa aí pra nós saber, eu não vi diferença, sinceramente. Bora começar aqui falando. O shield vôlei, tá? O shield vôlei, ele é a skill que tem o combo do shield. Você vai combar ela junto com o rolyblaze. E a diferença do shield vôlei push pro rolyblaze é que o shield vôlei, ele só defende ataque range de galera. Tenha um ciência disso na hora do PVP. Apesar de você usar o shield vôlei, mas só pra defender range, tá? Então, muito cuidado na hora que vocês for usar e for usar o combo também do shield. Apesar de dar muito dano, vocês podem morrer ali no meio do PVP porque, mesmo que você esteja lá pro shield ativado, o shield vôlei, ele não vai defender midi, tá? No caso, que seria ataque de espada, ataque de espada e algumas skills que nem tem rio passagem, que apesar que a saca de longe, elas é melee. Tá bom? É... Que nem eu falei, ela fica imune em torno, é... Range de damage, belezinha? E aqui nós, bora passar pro rolyblaze. O rolyblaze, ele fica imune a todo dano melee, que nem eu falei. Por exemplo, o ferri passeio, ele taca de longe, mas o dano dele é melee, tá? Então, você conseguiria defender tranquilamente e defender o do ataque melee também. Vale ressaltar que tem uma skill que consegue passar a defesa do shield, no caso do rolyblaze, que seria a... A armor break puja, tá bom, galerinha? Lembrando, ela só vai passar se você tiver com o rolyblaze, assim você consegue defender vários danos melee. Mais ou menos aquela skill que eu falei, o armor break puja. E tem a opção de você clicar duas vezes no rolyblaze, ele vai dar esse reflect. Esse reflect depende de tudo, 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 tá? Belezinha? Essa daqui é a importância de você tá upando lá... Lá nos pontos estelar. Tá bom? Você tá upando... Ativando o shield e ativando aqui na... O shield e o rolyblaze, essa skill é muito importante. Pode você equipar ela, já diminui o cooldown do rolyblaze em um segundo. Se você poupar, ela vai pra 1.2 segundos e assim vai, tá bom, galerinha? Importantíssimo. Equipar as duas, a do speed fast, que é a do shield vôlei, e a do rolyblaze. Beleza? E só evoluir que é sucesso, tá bom, galerinha? Agora bora passar aqui pro combo do shield que eu tô usando atualmente. E que nem eu falei, ó. O Fanny Parseid que eu uso, ela tem uma distância muito grande. Olha lá, parece até ser uma skill ranged. Ela ataca e fica dando dano em área. Mas apesar de tudo, ela é melee. Então muito cuidado aí, e muito cuidado na hora que você for usar ela. Ela é muito fácil pra curar o inimigo, né? O inimigo consegue se curar muito fácil. Bora explicar aqui o combo do shield, que dá muito dano, gente. Muito, muito dano mesmo. O combo do shield seria o meio mais fácil de usar. Tem outros meios também. Duas vezes shield vôlei. Fiz uma vez rolyblaze. Na hora que o shield rebater, você estoura o replete. Vou mostrar aqui na prática. Shield vôlei. Rolyblaze. Rolyblaze. Olha lá, vê que sai tipo um arzinho. Aquele arzinho ali dá muito dano. E pra implementar ainda, você pode usar shield vôlei, um ataque físico, rolyblaze, rolyblaze. Aí sai dois shield. Beleza? Se você pegar no inimigo, ele vai perder muita vida se ele não tiver imune. Isso é certo, tá galerinha? E agora que nem eu tava falando. O shield vôlei tem que tomar muito cuidado. Ele não vai defender mili nem se ele estiver desse jeito, tá galerinha? No caso, os ataques de espada ou algumas skills que são mili, mesmo que ataca de longe, tá? Agora já o rolyblaze, você pode ficar assim que defende. Menos o armor break push. Tenho isso em mente. Se o cara tiver com a katana, pense sempre que ele vai estar com o armor break push. Então não fique desse jeito. O cara tiver com a katana na mão, já usa o reflete, dá um dash e troca pra outra arma que vai ficar imune. Tá bom, galerinha? Mas o combi em si seria esse. Shield vôlei, shield vôlei de novo, um ataque normal, rolyblaze e rolyblaze de novo. Olha, é isso mesmo. Não tem muito segredo. É só vocês sem ir na... Beleza? Aí vai sair esse ventinho aí, ó. E vocês conseguem sacar dois shield ao mesmo tempo. Pisa de vocês usar que nem sem o shield vôlei, igual eu falei, tá? Seria ataque normal, mas ele demora lá até jogar. Aí você rebate com um rolyblaze. Belezinha? Bora passar aqui pra próxima buid na arma que vocês podem usar. Que seria usar strung, tá? A strung, além de... Ah tá, uma coisa muito importante, gente. Esse ataque aqui, o shield vôlei, eu acredito que ele seja considerado um ataque ranged. Então, ele consegue passar a defesa da maul, né? Muita gente tem dificuldade pra passar a defesa da maul, porque a maul é muito quebrada na defesa. Então você consegue passar com esse combo aqui que eu acabei de mostrar, tá? Esse combo de jogar o shield. Ele consegue passar a defesa da maul. Acredito que ele seja considerado ranged, tá? Enquanto aqui ele pega muito longe. Você pode pegar por distância do inimigo e tentar usar de longe. É muito provável que ele seja ranged, né? A defesa que ele pega lá, galerinha. Beleza? Voltando aqui pro outro shield. O strung, tá? O strung é um espizinho azul. Muito fácil de você conseguir. Ele é a escuta pipa. Vou explicar o porquê de usar ele no shield. Primeiro que ele restaura um pouquinho de HP. E se você usar ele perto do inimigo, ele vai dar dano. E ele vai dar um buff. Um buff de SPD. Eu não tenho certeza ao certo. Regeneração, ataque power. Normal ataque strung. Mas aparentemente ele fica imune também ali na hora, tá? Você tá aqui com o rolyblast, ó. Defendendo do inimigo. O inimigo tá em cima. Usou o reflet. Aí você usa o strung. Ah, perdão, gente. Tá com o shield errado. Você tá aqui com o rolyblast. Usou o reflet. Usou o strung. Ó. Vocês podem ver que eu vou pegar um buff ali de velocidade, ó. Agora voltou ao normal. Deu? Se eu não me engano, na hora que ela dá essa girada aqui, ele fica imunezinho. Ou toma menos dano. Alguma coisa do tipo, tá? Então ele é uma skill muito boa. E ela passa a defesa da mal também. Então você pode ficar usando isso aqui. Dando dano no inimigo. E pegando um buffzinho, ó. Isso daqui é a velocidade normal correndo, ó. A diferença, ó. Entendeu? Ó. Beleza, galerinha? Essas daqui são as duas boos que você consegue tá usando no shield. A strung, ela é uma skillzinha azul. Muito fácil de conseguir. Consegue ir no totem. Ou você faz um request e consegue comprar da galera, né? E tem a Fenrir Passage. A Fenrir Passage, como eu falei, ele é uma skill muito boa. É, mas tem esse negócio aqui, ó. Que ela, às vezes, ela demora pra sair. Aí fica esse efeito todo aqui. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado. Usar no momento certo. E ela fica muito tempo ali no chão dando dano. Então o cara pode usar, às vezes, um Rolling Blaze aqui. E ficar dentro dela defendendo. Aí puxar o espadão ou o mal que nem usa. E se curar dentro da skill, tá? Tem tudo isso aí pra vocês analisarem. Apesar de que, às vezes, cada tapa que ela dá ali. Ela dá 10, 15, 9k de dano. É muito dano, gente. Então ela é uma skill muito boa. Tanto pra PvE quanto PvP. Tá bom? A dica de hoje, mas era só essa, galerinha. Eu espero que tenha ajudado aí. Nas duas boos de shield. Aí vocês veem o que fica melhor pra cada um. Olha lá, galerinha. Então aqui pra usar o Lorde de Cobaya. Esperar ele se curar. E mostrar a eficiência das skills. Bora começar mostrando a stun, né? Olha o que ela faz aqui. Ela vai dar um daninho. E vai se curar. Aí vai dar o SPD. Beleza? E aqui o combo do shield na prática. Olha a distância que ele pega. E o dano que dá. Eu acho que deu de entender, né? Esse daqui é o combo do shield. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui a Fenrir na prática também. O dano que ela dá é meio alto no shield. Olha lá, ó. 7, 4. Ele se curou. Mas é mais ou menos essa faixa aí. 7, 8. É, mais ou menos essa faixa. Vai ficar dando 7, 10. Entre essas coisas, entendeu? Para agradecer o Lorde aí que você vive de covaia, né? Depois você manda um salve lá no... No vídeo, Lorde. Aí eu tava usando o shield down, né? Pra mostrar o combo. Esse aqui é o Fênix. E que nem eu falei, ele passa até a defesa lá do... Do negócio, ó. O Holy Blaze, ó lá, ó. Ele só não passa o imune. Beleza? Tá bom? Boa sorte. Na próxima vez eu vou estar falando da Mau. Ela também é uma arma que tem uma defesa absurda. E depois eu vou estar passando para as armas de ataque. Tá bom, galerinha? Até a próxima. Muito obrigado por acompanhar até agora. Não esquece de seguir. Deixar o like. Compartilhar. Conhecimento é tudo, galerinha. Valeu. Até a próxima.